Fala galera, tudo bem com vocês? Então, primeiro vídeo aqui do ano de 2024 e eu só queria fazer esse vídeo aqui bem rápido só pra agradecer todo mundo aí pela parceria que foi durante todo esse ano de 2023 todo mundo que tava aqui acompanhando que tava curtindo os vídeos, comentando, compartilhando com os amigos e também agradecer a todas as empresas que tiveram presente durante esse ano então queria agradecer todo mundo de uma forma geral aqui por todo esse ano, por todo o alcance foi o ano que o canal mais cresceu então só tenho a agradecer a cada um de vocês que tiveram presente aqui durante toda essa trajetória então também já queria deixar aqui esse agradecimento geral e falar pra vocês que os vídeos daqui pra frente eu pretendo trazer novos conteúdos, novas abordagens então pretendo intensificar ainda mais o conteúdo aqui no canal e também trazer várias outras novidades e queria pedir pra vocês também entrarem lá no meu canal do Telegram que eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês por isso que lá no Telegram eu compartilho também várias promoções e também várias novidades o pessoal que tá lá já recebeu alguns spoilers do que vai acontecer agora nesse ano de 2024 então as novidades vão sair primeiramente lá pra depois saírem em vídeos aqui no canal então se você quer estar sempre bem informado de todas as novidades que eu quero trazer aqui pra vocês basta clicar aqui no link e entrar lá pro canal do Telegram e bom, de forma geral galera, esse aqui é o vídeo de hoje era um vídeo só bem rápido, eu não podia deixar de agradecer a todo mundo que tava aqui presente realmente durante todo esse ano de 2023 o canal teve aí recordes de alcance, de visualização e se dá muito pelo engajamento que vocês tiveram com o conteúdo vocês realmente gostaram e fico muito feliz de estar produzindo o conteúdo e principalmente vocês estarem gostando desse conteúdo então só tenho a agradecer mesmo e é isso, eu espero te encontrar aqui nos próximos vídeos se você é novo aqui no canal, te convido a acessar e conhecer todos os vídeos tem vídeo sobre vários aparelhos, review sobre vários produtos então basta clicar aqui no canal pra você ver outros vídeos e também se você já é inscrito aqui há mais tempo compartilha com os seus amigos porque vem muita novidade aí pela frente então é nóis, tamo junto, te encontro no meu próximo vídeo e novamente, muito obrigado a todo mundo que tava presente durante todo esse ano de 2023 e agora 2024 vai ter muita novidade e eu espero te ter aqui comigo então, um beijão e até o próximo vídeo